E a Justiça de Presidente Prudente concedeu uma liminar que autoriza a entrada de agentes públicos em imóveis abandonados para ações de combate à dengue. De acordo com a decisão, os servidores que forem identificados poderão entrar nos imóveis mesmo sem autorização dos donos. No caso de resistência, os agentes poderão pedir ajuda da força policial para o cumprimento da medida. A liminar atinge três imóveis nos Jardins Aviação, Paris e Vale Verde. Segundo o juiz, que concedeu a liminar, é importante a participação dos moradores na eliminação dos criadores do mosquito.